E aí Leon, o Ítalo manda mensagem de voz aqui te desejando um feliz anal pra você e sua família toda E você vai ser o único e maravilhoso Leoncio Gamer maninho A garagem aqui mané A garagem eu tô com um de vida, tá? É o único vivo, aí tava a garagem Inimigo avistado Porra, mané, com essa bang aí Sobrou já, filho Me dá OP aí, velho E aí 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 Lá você encontre o seu jogo preferido E aí 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 I E aí E aí Eu não sei onde é que é que é, não. Aqui não é assado, cara. Cuidado com seus olhos. Inimigo avistado. Ele tá comendo o cara, Fonseca. Não, não, vai não, vai não, vai não. Fonseca comendo o cara. Tá pra esquerdinha, esquerda. Porra, porra, meu cara me bangou, caralho. Olha a fumaça, Fonseca. Fogo no buraco. Pode ter passado o buco. Tá falando B, viado. Tá chegando. Level kill. Multi kill. Mais. 50, cara. 50. Eu sei que os moleques vão estar jogando por mim, tá ligado? Tá durado um. Cara, base nossa, cara. Fogo no buraco. Tá na nossa base aqui, velho. Que que é isso, cara? Aí de BL ficou trolando. Eu da puta. Peguem a bomba. Smoking grenades. Meio grudou ainda, arrombado. Bomba plantada no bombear. Tá ali. 84 fundo B, cara. O cara passou, velho. Peguem a bomba. 84 DMX, mano. Grade 2. Mato grade. Matou. Fonseca matou. Esse eu não sei. Quadrado. O cara rushou aqui, matou 3, voltou, cara. Fire in the hall. Smoking grenades. 12 time e operante. Bomba posta no ar. Ele tá olhando o gra... Grade, grade, grade. Grade pra isso e... Fogo no buraco. A missão foi um sucesso. Pãozinho, tu tem caô. Procurando o ZP mais barato que a Z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Pessoal. Finatão, tamo junto, Igor. Você consegue. Relaxa, mano. Maltipar. Baiana. Robo kill. Acho que não. Fogo no buraco. On. 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 Cuidado com seus olhos. Fogo no buraco. Aquela bomba super perigosa. Aqui no chão. É extremo. Ganado. Fire in the hole. Pocket bomb. Flat bomb. Fogo no buraco. Olha a fumaça. Fire in the hole. Cuidado com seus olhos. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Cuidado com seus olhos. Fire in the hole. 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 Você ta jogando o que é? Lindo Me abandonaram Dizem que eu tinha que sair rapidinho aí Sei lá Tô aqui já tem um tempinho já Tô tomando um café Agora eu tô no Instagram A minha foto do Facebook Que é a que eu mais Você acha mesmo que eu vou trocar do Instagram? Então tu bota igual, do Facebook e do Instagram Igual eu faço Ah, o verdade é que eu tiro foto direto Bota a mesma foto Olha o outro, grudei no pau ali Caralho, ele é o cara do meu time mano Caralho, eu gostei Cara, como é que funciona aquele Aquele poker que os caras ficam jogando Música ai da internet Blackjack Aquela menina é uma pessoa real mesmo? Aham, é Blackjack, depois você tem que fazer 21 Tá ligado? Tem um time card que tem atomado 21 Tira muito impacto né mano Correto Música Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP Ele vem aqui para formar dois dias Olha a fumaça Caralho, eu me travei cara Fogo no buraco Fire no hall Blackbomb Smoke and bomb Slash Blackbomb Fogo no buraco Jejejec Meu Deus aí Cuidado com seus olhos Cuidado com seus olhos T4 do base comigo, base deles aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Caralho Passa, porra Olha a fumaça Fogo no buraco Fumaça Dome, a Estrego cara, muita coisa até Deixa eu abrir essa porra aqui Fogo no buraco Tá bom, velho Que coisa tá, velho Tá bom, velho Tá bom, velho Tá bom, velho Esse cara tá meado viu ou não, ele tá de óculos 99 de 2 Tá indo o quadrado da base aí viu Ah, dentro da base cara Caralho, dentro da base Pô cara, tu tá fazendo live no natal ué Tu tá jogando e vendo a live porra Pô cara, tu tá jogado mano Pô cara, tu tá jogado mano É difícil Eita Bombe B Affirmative Cuidado com a bang Foi um sucesso Não da apoiar Muito cego cara Caralho cara, mas que travadeira Cara Em cima do A1 Em cima do A1 Em cima do A1 Em cima do A1 Caralho 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 Sai da base filho da puta do caralho Puta que pariu moleque Vamos ajuda cara Caralho Leon Não Amaral Por isso que eu tomo ban Por isso que eu tomo ban Por isso que eu tomo ban Gostei Com o A1 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 Olha a pedra! Passou meio jovem Contra o jovem Não pode Valeu o caos e são gostosos Consegui arrumar no jogo Coisa boa, mané 2A, vamo lá, vamo lá O cara tá vindo bem aí Bás Granada tipo massa Cara, moleque que é mãe, não quer ver? Ele tá com a carta do imortal, cara Mas... Aquilo lixo pegou e mortou Pegou a tela dela Pega Cuidado com seus olhos Cuidado com seus olhos Tem fogo no buraco O cara não vai cansar de morrer pro pão vir na faca Não, bora 2A, 2A, 2A Bombeá Cara, eu acho engraçado O cara anda reto E porra Parece que é de bala Qual é o melhor personagem do JG? Tem aí na playlist de dicas, mano Pox, pega lá, velho Pox, pega lá, velho Pox, pega lá Pox, pega lá, velho Então, tchau Pox, pega lá, velho Pox, pega lá só Mas caiu não quer mancara Pox, pega lá, velho Pox, pega lá, velho E porra Sua 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 Sua